Vem Mariana, Juliana, Marieta, Julieta, vem Aline, Yasmin, Jaqueline, vem Andréa, vem Nicéia, vem Diara, vem Jussada, vem a Cláudia, vem a Mana, vem a Mana, vem todo mundo! Para, para, só não vem aquela que fala demais, tá ligado? Aquela que fala demais pode ficar lá, fica lá minha filha, saia da janela, vê se tu se toca, mulher de verdade! Ela foi na minha casa atirar, o meu sossego ficou cheia de marra, depois pediu arrego, tremeu de perna bamba, quando sentiu meu instrumento, quero ver tu rebolar! Com tudo dentro eu quero ver tu rebolar! Então vem, 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 vem Com tudo de atleta Aí eu quero namoro, quero compromisso, quero casamento Só se você rebolar, ha ha, com tudo dentro então Ha, 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 vem, 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 pode Vem, 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 pode www.fancadão.net Só as melhores